no inverno, desse ano né, que sai a quarta temporada de Stranger esse ano? é porque essa pandemia pode parar um monte de coisa, mas a netflix não para não, moleque, os caras são embrasados o cara não para, vocês viraram a série do folclore brasileiro ainda não vi, eu tô falando, você viu Magis? eu vi o primeiro episódio você achou? qual é o nome? engraçado Curipa, é Cidade Invisível Cidade Invisível então, tipo assim, eu vejo aquela série que eu não vejo pra casar né minha novela lá eu, ingênuo, eu achei que fala, cara não, o 90 dias pra casar é uma série que inclui muita viagem internacional né, porque os casais são de países diferentes certamente vai afetar a produção 90 dias e vai parar, então vocês pararam nada, mas eles não ficaram um dia parado não, teve 90 dias pra casar infinito cara, mas eu não foda-se, vocês tão nem aí eu desconheço a parada que tem mais spin-off do que 90 dias pra casar é, vários, todos são bons e eu vi todos depois de 90 dias isso, antes de 90 dias, depois de 90 dias tem 90 dias o, o que chama The Other Way que é, em vez de dos gris, do, do dos estrangeiros virem pros Estados Unidos, são os americanos que vão ser estrangeiros em outro lugar, sabe? tem tudo tem o Feliz Pra Sempre, que é casais que continua tem tudo, cara é, melhor eu quero ver mais o, 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 o pesadelo na cozinha, cara não tem mais ah, cê já viu o Arma X? já ah, pô, aí sim, o cara vai ter sido incrível o 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